Este edição america resumiu a terceira e última parte Olá, aduana, do outro lado do puente Aduana aqui? Do outro lado, cruza o puente, do outro lado Ah, tá bom Vai por esse carrinho Ah, tá bom, tá bom If you could ever find one piece of open mind But it just don't happen all the time Two years have come and gone So don't come back with open arms And put me through another lie Cause you and I were building castles in the sky And every waking moment I would sit and wonder why The ice in your veins won't melt It made me realize That I won't get to see you tonight Tá aí, ó, consegui Os 13 países na América do Sul E os 4 extremos continentais da América do Sul E o ponto central da América do Sul também, né Ah, foi difícil, cara Mas acredite, você também consegue Nenhum problema com polícia Não quer dizer que os fatos não existam, né Nenhum tombo, nenhum acidente Nada, nada Não quer dizer que eu seja bom Mas sim que eu tive proteção divina Proteção divina sempre Graças a Deus, cara Aqui onde tudo começou Pedro Juan Cabaleiro E onde tudo Vai continuar Graças a Deus Deu tudo certo Oh, meu Deus Muito obrigado a todos aí Dez anos depois Eu aqui de volta Aqui eu aprendi a gostar A amar esse povo latino Esse regionalismo cultural Essa fantasia Chamada América do Sul, cara Olá Bom dia Eu posso dar um regalo para as meninas Um regalo para as meninas Um regalo para as meninas Balão Baloninha, então E aí, bonito Vem, vem, vem Essa balinha veio lá da Bolívia Vamos E vamos Vai embora Tchau Tchau, Zé Tchau Cheguei Deu carro, moto de Goiânia Riamarra Obrigado a vocês E aí, todo mundo Obrigado Sozinha Plaseira Vamos lá Tá aí, chegamos Graças a Deus Final feliz Acredite Vocês também conseguem Isso é mototurismo Isso é Mototurismo Bora rodar Que Deus nos abençoe Salve hermanos Ufa, acabou Foram sete meses De muita edição e trabalho Reunindo esse grande trabalho Que espero que tenham gostado Fazer um documentário assim É bem mais complexo Que escrever um livro Pois envolve muita didática Equipamentos É só você reparar Nesses filmes Nos final dos filmes Os documentários Aquele monte de letrinhas subindo Você vai ver aquele monte De gente ali Que faz parte da equipe Da produção Um monte de coisa Então eu sou sozinho Para fazer isso tudo Por isso que eu peço perdão Pelos erros E algumas inconsistências De ideias Que você possa não ter gostado Ou concordado Eu procuro usar sempre O bom senso E a realidade Dos fatos Mas nem Jesus Agradou a todo mundo Então eu não procuro A perfeição Jamais Nessas coisas Mas procuro pegar O lado positivo E as partes boas Para usar Para você que assistiu Todo o documentário Gratuitamente Através do blog Do meu canal YouTube Ou você que colaborou Com o meu trabalho Comprando a edição Colecionador O meu muito obrigado Mais ainda Para quem adquiriu Pois valorizou O meu trabalho Legal Obrigado mesmo Bom Para enriquecer um pouco Essa imagem Que vocês estão vendo Da estatística Muitas pessoas me perguntam Sobre relação O pneu O pneu é o seguinte Como foi na minha Veistron 650 Que eu usei O Raidenauca 60 Esse aqui Esse kit Para mim foi perfeito Aqui na Tenerê Que é o Mita Z07 Com a câmara de ar reforçada Com a classificação T26 A única no planeta Para off-road extremo É um kit Que até agora Não furou E não me deu Canseira nenhuma Eu acredito Que você meteu uma bala ali Que rapaz Que a bala recogetei E vai embora E o pneu está ali Salvo Que é um bichinho duro Esse aí rapaz Ele rodou até agora 23 mil quilômetros Durante toda a expedição Eu acredito que ele Chega nos 35 mil Se você rodar ali Na manteiga Com a moto É bem suave Está de boa Mas no meu caso aqui Eu rodei por vários tipos De terreno Que forçou muito O pneu Então eu achei bom Esse 23 mil Até agora Acredito que eu chego Nos 28 mil Com esse pneu Ainda tem muito Para gastar Mas assim Da mesma forma Que eu fiz Na segunda parte Da expedição Eu mandei Eu fui rodando Com os pneus Originais O máximo que eu consegui Pelo asfalto Enquanto no Brasil Estava de boa E despachei Esse Mitas Lá para Belém Onde eu troquei E de lá para lá Era off-road E foi perfeito Esse jogo De planejamento Que eu fiz Para a parte Dos pneus A questão da relação A minha relação Original Ela durou pouco Ela foi até Ali os 23 mil Se não me engano 23 mil quilômetros Eu troquei ela Lá no Peru Inclusive Ela durou pouco Pelo seguinte Eu usei muito Essa relação Em dois pontos Que ela Que ela desgastou muito Foi lá na selva Da Guiana Inglesa Onde ela empenou Inclusive E no deserto Da Uríbia Que eu tive que rodar Muito pelo Pelo deserto De forma seca Que não pode lubrificar Para não angariar Areia na relação Então ela foi Sem nada E eu rodei Muito punk ali De forma que ela chegou Na última Lá para trocar Pela relação Que eu havia comprado Em Manaus Para carregar na moto Para trocar Porque lá para fora Não acha peça fácil Para essa moto Tem os modelos Mas é o modelo antigo Mas eu não vou aprofundar Aqui não Porque eu já fiz Um vídeo anterior Esse que está na tela Tenerife 250 Por 12 países Como ficou Dá uma olhada Que você vai Essa parte técnica Que você vai ver Mais detalhado lá Bom Quanto a troca de óleo Isso aí Eu nunca fui assim Tão preciso não É onde der A gente trocava Eu já troquei Óleo com 6 mil quilômetros Com 2 mil quilômetros Isso depende muito Faz parte do planejamento Ali Não é uma coisa Que você precisa Se preocupar Assim não Mesmo porque Na América do Sul Você tem esse suporte Tem troca de óleo Para todo lugar Basta você fazer Um planejamento ali Dos seus próximos 5 mil quilômetros Onde vai dar Mais ou menos Que vai dar Na região Pesquisa no Google Maps Ali E digita A concessionária Que você quer Ou O moto Talher Câmbio de aceite E ali Você acha Os olhos Facilmente Bom Voltando ao assunto Então A intenção Desse documentário É de ajudar A tantos Que também sonham Em realizar Esses feitos assim Que é possível A todos Basta planejamento Eu não estou aqui Para vender E ganhar dinheiro Com isso não Uma prova disso É só você olhar No meu canal E verão Que as quantidades Não gera renda Assim Não E nem ficar Divulgando blog Também Não ganha dinheiro Com isso Mas o blog É uma forma Mais eficiente E prática De reunir informações Para quem quer Correr atrás Tem que correr Atrás das informações E não esperar Sentado Que alguém Venha passar A mão na sua cabeça Enquanto reclama Que só te empurram Blogs para ler Não é assim Isso é um mimimi Desnecessário Eu faço ali Para ajudar As informações Estão ali O propósito É mesmo Chegar a alguém Que possa usufruir E pôr em prática Se pelo menos Uma pessoa Tiver ajudada Para mim Já valeu a pena Eu faço Porque gosto mesmo Está ali O conteúdo Enriquecedor Para a galera Então Com essa terceira E última parte Eu encerro aqui Todo esse feito Que no começo Eu achei grande demais E resolvi dividir Em três partes E consegui Por mais impossível Que uma coisa Possa parecer Ser Divida ela E tornará isso possível Lembro Ele me enviou Essa meta De 52 mil Km rodados Por 13 países Na América do Sul Sozinho De moto Cheguei lá E mostrei Para vocês Que é possível Eu consegui Acredite Você também pode Como conseguir Rolar nas mãos de Deus O planejamento Já iniciado Se for permitido Irei Encare seus medos Todos os exploradores Sentem medo Mas vão lá E encaram Para sair da gaiola Tem que ter coragem Para voar Partiu Escreveram meu livro E meu muito obrigado A todos E bora rodar Valeu galera Para sair da gaiola 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 E Nahe Corabe Ja Minha A CIDADE NO BRASIL